Você não vale nada mais Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada mais Eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, bagunçou minha vida Esse sofrimento não tem explicação Já fiz quase tudo tentando te esquecer Perdoar a hora morrer, não posso me acabar na mão Seu sangue é de barata, a boca é de vampiro Um dia eu lhe tiro, lhe vejo meu coração Aí já não lhe quero, amor me dê ouvidos Por favor me perdoa, tô morrendo Me dá uma explicação mulher, por favor Eu quero ver você sofrer só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Você não vale nada mais Eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Eu quero ver você sofrer Só pra deixar você ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê 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 Every rule I had you breaking It's the risk that I'm taking I ain't never gonna shut you out Everywhere I'm looking now I'm surrounded by your embrace Baby, I can see your halo You know you're my saving grace You're everything I need and more It's written all over your face Baby, I can feel your halo Pray it won't fade away Feel your halo Feel your halo Halo Feel your halo Halo Feel your halo Halo Hit me like a ray of sun Burning through my darkest night You're the only one that I want Ain't got my dick good to be alive I swore I'd never fall again But this don't even feel like falling Gravity can't begin To pull me back to the ground again It was like I've been awakened Every rule I had you breaking The risk that I'm taking I'm never gonna shut you out Everywhere I'm looking down I'm surrounded by your grace Baby, I can feel your halo You know you're my saving grace You're everything I need and more It's written all over your face Baby, I can feel your halo Pray it won't fade away If you see your halo You're your halo You're your halo